Quem inventou a máquina caça-níquel? Sabe aquele jogo de cassino em que você gera as imagens e espera para ver se ganha dinheiro? Essas máquinas são chamadas de caça-níqueles. A primeira máquina caça-níquel foi criada por um homem chamado Charlie Fay em 1887 nos Estados Unidos. Ele fez uma máquina que dava dinheiro para as pessoas quando elas acertavam combinações certas. Nessa máquina as pessoas colocavam uma moeda e puxavam uma alavanca. Havia cinco tipos de desenhos. Cavalos, espadas, diamantes, corações e sinos. As imagens giravam e se elas combinassem três sinos ganhava o maior prêmio. Por causa disso essa máquina ficou conhecida como Bell que significa sino em inglês. O primeiro hotel de Las Vegas a instalar uma dessas máquinas em seus cassinos foi o Flamengo Helton. O estabelecimento só instalou os caça-níqueles para ocupar as mulheres dos jogadores de cartas. Foi um sucesso tão grande que essas máquinas começaram a ganhar muito.